Olha, isso aqui é só um pouquinho de micro que a SPB Informática tem. A pronta entrega, tá? Vocês estão entregando mesmo? O pessoal chega aqui e compra e já leva? Já, já leva. Olha aqui, beleza? E vocês estão facilitando, Clarice? Facilitem até 19 vezes. Até 19 vezes. E a gente vai passar alguns preços pra você. Vamos começar com esse aqui. O Pentium 166. Isso, esse é o Pentium 166 com kit multimídia de 12 velocidades, placa fax molde de R$ 33,600 e um monitor colorido. Sai R$ 1.599 à vista, ou até 1 mais 18 de R$ 129,30. E olha, o que é sempre bom a gente comentar, a placa fax molde. Você quer acessar a internet, precisa ter uma placa fax molde ou R$ 28,800 ou R$ 33,600. Não adianta você comprar ou fazer um upgrade de um computador se não tiver a placa que dê pra você acessar a internet, tá? É só uma dica aí pra você. Agora, se você quiser um Pentium completo, né? O 200 com a mesma configuração, só que com o kit multimídia de 16 velocidades. 16 velocidades, isso. E a mesma placa de R$ 33,600, mais a impressora HP 692, um CD com 1.150 jogos, estabilizador e todos os brindes, mesa, mouse e capas, o curso de introdução informática pra duas pessoas, mais 240 horas de acesso à internet. 2.485 à vista, ou 1 mais 18 de R$ 199,99. Tem brinde nesse pacotão? Você vai levar a mesa, o mouse pad, jogo de capas, o curso de introdução pra duas pessoas, 240 horas de internet, CD e estabilizador, é isso? E no outro, o micro vai levar tudo menos o CD. Qualquer micro que comprar com a gente vai ganhar mesa, mouse, capas, o curso e a internet. Entendeu? Você não entendeu qualquer dúvida, você dá uma ligadinha. A promoção é até sexta-feira, de segunda a sexta, das 9h até as 6h, sábado das 9h até as 5h da tarde, na Rua Salgado Filho, 1514, no centro de Guarulhos. O telefone aqui, 6832044. E tem na Rua Canedo, 68 em Santana, o telefone lá, 64408140. SPB? Informática. A gente entrega no local, tá? Tem pronta a entrega. SPB.